Fala pessoal, tudo bem? Tranquilos? Aos gub maníacos? Pessoal, seguinte, voltando aí a fazer os vídeos, agora a gente vai tentar fazer pelo menos um vídeo por semana Já começando de cara com os tucunaré, olha o tamanho do queixudo, cara É isso aí mesmo, preço do tucunaré, pessoal, aqui embaixo eu vou deixar o link E esse link vai enviar você direto pro nosso robô de atendimento, tá? Então na opção 1 você vai pedir a tabela e vai ter todos os preços Pra esse vídeo também não ficar tão cansativo e tão grande de eu falando preço e falando peixe Falando preço e peixe, valeu galera? Temos aqui, ó, vou falar um pouco sobre o que temos, tá? Chegou muita coisa nova hoje Temos aqui gub, do gub a gente tem full head, a gente tem aqui também o head dragon A gente também tem o cobra snake skin, tá? Que é aquele cobra com o corpo todo também cobra Temos aqui coridora elegance Qual é o outro tipo de coridora, Carlos? Oligance Oligance, Albina Albina Suats Suats Tem uma outra, tem a verde também Eu vou mostrar tudo aqui Molinésia Dalmata Red, galera Molinésia Dalmata Red, matriz Lindas, 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 pode vir Aqui atrás eu tenho cascudo também, tá? Tem o cascudo... Aba laranja Tá aqui, ó Ó, 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 ó Lá atrás Aba laranja Mais coridoras, tão lindas, ó Passar bem de perto aqui E aqui a gente tem também os discos, tá? Aquele disco de linhagem que você precisa Tá entre 8 a 10 centímetros, tá? Estão lindos Comendo Bloodworm aí Que também temos Bloodworm, tá bom? 12 reais Um potinho de 100 gramas E... 100 reais o quilo Olha aí, galera Lindos, ó Vou passar aqui um pouco dos preços Mas lembrando aqui embaixo Tem a tabela Tem um link que você vai ser direcionado pro robô Lá você vai falar seu nome Vai pedir opção 1 Tá bom? Temos também, ó, ó, ó Acabou de chegar Olha isso Olha o tamanho disso Gigante Gigante Se liga Olha a proporção Coloca a mão aí, Carlos Pra o pessoal ver a diferença Olha isso Tamanho da pata no carro Baixa 16, 18 centímetros 20 centímetros Aí, ó E do lado também tem os coridoras do Arte Sempre no menor preço, né? Fangasso Promoção de Fangasso, tá, galera? Estamos rolando promoção de Fangasso Até durarem os estoques 4 real o Fangasso 4 reais o Fangasso Que real, cara? 4 reais O Fangasso, tá? Vem que vem Tá lindo Plantas também temos Aquário plantado Você quer manter aquele plantado lindo 3 reais Mas a maioria Algumas exceções 6 reais, tá? Temos Valisneria Grande Valisneria Espirales Temos aqui a Sunset Temos Cinema Temos Anúbia Temos Musgo de Java Eu tenho o Miriófilo Japão Tenho Platífila Tenho Leucarismínima Tenho Higrófila Rio Leucocefala O que você precisar Eu tenho aqui Bananinha E lá vai Cabomba Tenho Elodeias Tenho Rabo de Raposa Que você precisar O teu plantado Também tem, galera Tem muita coisa, tá? Virando aqui pro lado A gente tem Papilocromes Você que gosta daquele ciclídeo anão Tá aí, ó Papilocromes Tempos também dos filmes delas Ramirese Que eu já já vou mostrar Teta Fortuna Eu tenho também Buenos Aires Tenho Boca Azul, ó Boca Azul tá lindo Tricogasteleri, galera, ó Os Baneirinhas Olha o preço Só pra vocês espiarem, ó Não acredita? Tá aí, ó Tá aí, ó Bandeira Marmorato Barbo Ouro Joia Azul Pessoal, tem mais de 120 espécies É pra não ter o menor preço do Rio de Janeiro Não tem preço menor Não tem É preço de atacado no varejo É só vim, galera E já já Menor preço do Brasil Porque a gente vai enviar pro Brasil também Tá? Ó a Coridora Tigre Dois reais, galera Vem que vem Beijador Quer beijador? Tá aí, ó Beijador pra você Tetracolubiano Temos também Bandeira Vel Tá? Aí, ó Severo Verde Molinésia Gold Black Barbo Os Conchone Tetra Fortuna Tetra Rosa E lá vai Fumaça, galera Não tem como Não tem como segurar Tá aí também, ó Quer? Criancinha? Tá precisando de um petfish? Quem sabe, sabe Bandeira Prata, galera Também Colisa Azul Bandeira Fumaça Aoratos Seis reais o Aoratos Olha que lindo Olha essa coloração, galera Olha essa coloração Pra mim Só tem uma coloração azul aqui Que passa o Aoratos Eu vou mostrar já já pra vocês Fica aí no vídeo E se você chegou até agora aqui Comenta aí embaixo Qual é o peixe preferido Que você viu aqui hoje Ó Corridor Albina Temos também Piraterina Com o plantado bonito Com aquele zarpão lindo Sumatra Olha o kit de Sumatra Sumatra Red Sumatra Normal Sumatra Panda Sumatra Verde Temos Colisa Laila Sangue Azul Mel Sunset Tá tudo aqui, galera Aquele japonês Aquele japonês de respeito Três caldas lindo Tá Lábio Bicolo Albino Temos também Paulistinha Pesta de Paulistinha Paulistinha normal Ouro Verde Rosa Só você escolher Dos peixes pequenos Tem alguma coisa aí, Wagner? Tem Tem barro cereja Tem Platido Dominó Tem Espada Sangue Tem Molinésia negra E Pra quem gosta de cascudo também Aquele mais em conta Tem aquele cascudozinho Bodó Pedra Tá aí lindo Cinco reais Temos ali Um Red Rubi Tá esperando você Tá lindo Olha a marcação dele E aqui também Temos Ituí Cavalo Tá Você já viu o Ituí Cavalo? Olha que exótico Olha que lindo Olha Presta atenção Vai sair Aí Olha eles aí Ituí Cavalo, galera Muita gente não conhece Mas é bem exótico É bem legal É um parente Próximo da Tuvira É um Ituí Ele tem a cara de um cavalo É É um peixe que Ele fica no tamanho De 20 a 25 centímetros É um Jumbo Sim, um pouco agressivo Mas com Jumbo Ele cai bem É bem bonito Domina ali A parte do fundo Do aquário Valeu, galera Do lado aqui A gente tem Coridora Verde Também, tá? Olha que lindas Olha essa armadura Pra quem gosta Coridora Verde Olha aqui em cima Quem tá olhando a gente Aqui, ó Bem de perto, ó Gigantes Aquele bandeira de respeito Sabe aquele Altum gigante Que você já ouviu falar Mas nunca tinha visto? Tá aí, ó Quarenta reais É um absurdo Olha aí Olha a descaiada Linda, linda, linda Ele chegou hoje Olha como é que eles já estão Tudo aclimatado Na cor mais forte Que eles podem estar Aqui, na estufa Eles estão com essa cor Imagina na tua casa Como é que não vai ficar Tá gigante Gigante Tá maior que a minha mão E olha que a minha pata É grande, hein Pra quem gosta de jumbo, galera Aqui no...